O dia 29 de maio de 2015 nós tiramos como um dia nacional de luta. Foi uma construção feita com as centrais sindicais e os movimentos sociais. Então, por que uma construção feita? Porque apesar das diferenças entre as nossas pautas, nós temos uma coisa em comum, que nós todos somos trabalhadores, explorados e estamos sendo atingidos neste momento mais drasticamente com as medidas do governo. Porque se não tiver todo mundo junto, como que a gente vai fazer, como que vai ter o poder do povo? O poder do povo tem que estar unido exatamente, tanto com o intersinical, com o MTST, MST, enfim, todos os movimentos unidos vão formar uma grande massa. E é isso que a gente quer. Só assim alguém escuta, né? Porque lá no Congresso eles acham que tem muita voz, eles batem o martelo e para eles está bom. Mas para os trabalhadores que sofrem o dia a dia é complicado, né? Porque às vezes acorda cedão para pegar o ônibus e tal, mas eles não, né? Eles estão no conforto, eles querem mais para eles. Trabalhadores não aceitam todos esses ataques que o governo, a direita, está fazendo, né? A pele da terceirização, a questão da aposentadoria também, né? A questão do seguro-desemprego, então são muitos ataques vindo tudo junto e que isso vai acabar, né? Com todos os direitos que hoje nós temos e conseguimos com muito trabalho. A gente queria que os parlamentares que estão no Congresso ouvissem a gente de maneira que fosse negociável e que não chegasse a tal ponto. Nós temos uma Câmara de Deputados que retira direitos históricos, conquistado com muita luta na Constituição de 88. Temos um presidente da Câmara ultra-reacionário que ignora a sociedade como um todo, ignora o projeto da Ordem dos Advogados do Brasil contra o financiamento privado de campanha, contra a corrupção. Nós temos a bandeira de luta que é, pela reforma agrária, conseguir assentamentos para as famílias que aí estão esperando. Nós temos agora uma pessoa que entrou no Ministério da Agricultura, que é uma pessoa que é contra os movimentos do campo, contra nós, do MST, e, portanto, nós temos que se juntar, o campo e a cidade, nessa luta. Eu presto meu serviço com qualidade. Gosto de trabalhar com qualidade, com direito certinho, tudo certinho, hora certa, tudo certinho. Só que a gente não recebe o tanto que a gente merece, o tanto que a gente trabalha. A gente não pega tudo. Tinha que ser normal. Todas as pessoas que trabalhassem terceirizadas, tinha que ser igualzinhas as outras que não é da outra empresa. Nós temos que correr atrás. Nós não podemos deixar correr atrás, não. É Brasil, menino. A gente não aceita um conjunto de medidas que está pautado no Congresso Nacional, que retira direito dos trabalhadores. Particularmente com o projeto da terceirização, o PL 4330, que agora está no Senado, e que, se for aprovado, milhões e milhões de trabalhadores perderão seus empregos diretamente contratados para serem recontratados por firmas terceirizadas, com menos salários, menos direitos, com menor capacidade de se organizar, mais exposto a acidentes de trabalho. A nossa posição é, intransigentemente, nenhum corte de direito aos trabalhadores. A gente vive a crise econômica, que não foi obra dos trabalhadores. Os trabalhadores nunca concordaram com essa política que levou à crise e não aceitam pagar pela crise, não aceitam o aumento de tarifas públicas que penaliza a população, não aceitam o projeto da terceirização e o caminho à mobilização. Eu acho que o trabalhador tem que lutar pelos direitos dele, com certeza. Eu acho que tem que ser movimentos pacíficos e melhorar o nosso governo, que o problema não são os trabalhadores, são o nosso governo, a nossa política está uma vergonha. Tem que fazer isso mesmo, né? Só assim que o governo vai melhorar.